O papel da Comissão de Ética e Disciplina do CalBrasil é ser uma instância normativa, ou seja, estabelecer regras para o profissional ficar atento e tomar decisão na sua conduta profissional e ser uma instância de recurso, ou seja, aquela questão que é tratada no âmbito dos estados e que o arquiteto tem todo o direito de recorrer, ele apresenta novos argumentos e o processo, então, vem à Brasília para que a Comissão de Ética julgue instância recursal. Esse ano fizemos vários seminários, já fizemos no Rio de Janeiro, em Recife, em Macapá e tratando temas importantes, como a questão da remuneração profissional e ética, a questão do direito autoral, a questão da conduta profissional, a relação com o cliente, com a sociedade. E para o próximo ano, 2019, nós vamos realizar diversos seminários regionais e terminando com um seminário nacional com esses temas importantes.